Olá amigos, meu nome é Caco e hoje eu vim aqui falar com vocês deste super atualizado modelo moderno de retângulo. Mas este retângulo, como podem ver, tem uma forma especial. O retângulo tem quatro lados. Podem ver, quatro lados. O alto é o primeiro, aqui na parte de baixo é o segundo, aqui deste outro lado o terceiro e aqui deste outro lado é o quarto. Portanto, são quatro lados e também notarão que o retângulo tem quatro ângulos e que todos os ângulos são iguais. Em outras palavras, cada ângulo vai... Desse jeito, viram? Agora lembrem-se, o retângulo tem quatro lados, quatro ângulos, estes iguais e tem dois olhos. Dois olhos? Desculpe amigo, mas importa sim cair fora daqui. Eu disse que iria explicar sobre o retângulo e se quiser se retirar para que eu faça a minha explicação sobre o retângulo... Ótimo, ótimo. Mas o que é isso? Como eu estava para dizer, o retângulo tem quatro lados, um dos quais está partido e também que o ret... Bem, deixe ver, vamos ver. Escuta aqui, amigo, por que não se retire e vai procurar um círculo ou um quadrado ou qualquer coisa assim, hein? Está bem, está bem. Sim. Sim. Ah, bem. O que vem aqui antes era um retângulo. E ainda é, ainda é. É um retângulo e é também, também um ângulo. E ainda é um retângulo. E ainda é um retângulo. Tchau, tchau, tchau.